O que é a geometria plana? Não é tão simples quanto resolver problemas em que o roteiro está descrito. Muitas vezes o problema de geometria envolve mesmo muita criatividade. Você tem que traçar linhas auxiliares, você tem que conseguir reconhecer propriedades da figura para poder explorar essa propriedade e conseguir encontrar aquilo que você quer. E assim, na verdade tem uma coisa interessante, que é assim, quanto mais problemas você resolve, mais problemas você é capaz de resolver, porque os problemas que você resolve anteriormente acabam servindo aí para te ajudar na resolução de problemas novos. Mesmo problemas inéditos, problemas que você nunca viu, uma hora ou outra você reconhece na figura que você está tratando daquele problema, um problema que você resolveu anteriormente. E assim, no nosso caso, como a gente está aqui pensando em competições de matemática, em Olimpíada e tal, é muito bom você resolver um problema e não se deter só a resolver o problema. Agora joga esse problema fora, joga essa figura fora e parto para outra. Isso não é tão legal. O mais bacana vai ser você resolver o problema, olhar aquela figura, e às vezes aquela figura é uma figura interessante. Então você explora melhor aquela figura para poder guardar aquelas propriedades da figura e de repente reconhecer essa figura num problema mais difícil, ou num outro problema, não necessariamente mais difícil. Então hoje eu vou começar propondo aqui um problema, e aí eu vou ler o enunciado agora com vocês, falar da figura, mostrar a figura direitinho. E se você quiser, você faz aquela pausa que a gente já está acostumado, e aí depois eu volto já com a resolução desse problema. Tá certo? Então o meu problema vai ser o seguinte. Eu tenho aqui um triângulo isósceles, o triângulo isósceles ABC, sobre o lado AB eu tomei o ponto E, sobre o lado AC eu tomei os pontos D e F, de maneira que o comprimento do lado BC vai ser igual ao comprimento do segmento BD, que vai ser igual ao comprimento do segmento DE, que vai ser igual ao comprimento do segmento EF, que vai ser igual ao comprimento do segmento FA ou AF, como você quiser ler. Bom, a figura é essa, e a pergunta é quanto vale a medida do ângulo A. Não foi dado nada sobre ângulos, eu sei vários lados aí iguais, mas eu não falei nada sobre ângulos. E ainda assim vai ser possível você conseguir encontrar aí a medida do ângulo A. Tá bom? Então se você quiser agora fazer a pausa, você pode pausar aí, e eu já vou começar aqui a minha resolução. Tá certo? O que a gente vai usar, o que a gente vai usar vai ser, na verdade, o teorema do ângulo externo, que a gente viu em uma aula anterior. Quando eu olho para esse triângulo aqui, quando eu olhar para esse triângulo aqui, o triângulo AF, AF é, o AEF, tá? Pelo dado denunciado, AF é igual a EF. E, portanto, esse triângulo é isósceles. De maneira que eu posso dizer que esse ângulo aqui também vale alfa. Tá? Então eu tenho aqui, ó, um ângulo interno medindo alfa, outro ângulo interno medindo alfa. O que a gente viu foi que o ângulo externo do terceiro ângulo vai ser igual à soma dos outros dois internos. Então, o ângulo externo desse ângulo F, tá? Vai ser igual à soma de alfa com alfa. Ou seja, esse tamanhozinho aqui, esse ângulo aqui, vou colocar todo mundo para o lado de fora aqui, vai medir dois alfa. Certo? E aí, agora eu vou continuar explorando a minha figura. O triângulo FED também é um triângulo isósceles, porque pelo dado denunciado, EF é igual a ED. Tá? E, portanto, esse ângulo aqui, também mede dois alfa. Tá bom? Agora, eu vou ter que olhar para um outro triângulo. Eu vou ressaltar ele aqui de azul aqui. O triângulo que a gente vai pegar agora vai ser o triângulo ADE. No triângulo ADE, eu conheço dois dos seus ângulos. Eu conheço o ângulo D que mede dois alfa e conheço o ângulo A que mede alfa. Conhecendo dois ângulos internos do triângulo, eu sei que o externo do terceiro ângulo, ou seja, o externo do ângulo E, que é esse ângulo todo aqui, vai ser igual a alfa mais dois alfa. Portanto, eu tenho esse ângulo aqui medindo três alfa. Beleza? continuar explorando as mesmas propriedades. O triângulo EDB, ele tem o lado BD com o mesmo comprimento do lado ED. E, portanto, esse triângulo EDB também é exóssia. Se esse ângulo mede três alfa, então, esse ângulo aqui também mede três alfa. Tudo bem até aí? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de pegar o triângulo AED, eu vou pegar agora o triângulo ABD. BD. Olhando para o triângulo ABD, vou só... bom, esse triângulo ABD. vou olhar agora para esse triângulo que eu ressaltei aqui de amarelo. Eu conheço o ângulo B desse triângulo, que vale três alfa, e conheço o ângulo A desse triângulo, que vale um alfa. Se eu quiser, então, descobrir o ângulo externo do ângulo D, basta eu somar os outros dois internos. Certo? Então, alfa, alfa, mais três alfa, vai me dar esse ângulo aqui, medindo quatro alfa. Aqui está. Esse ângulo mede quatro alfa. E, como o triângulo CBD é isósceles, BD tem o mesmo comprimento do lado BC, eu acabei descobrindo o ângulo C desse triângulo, ou seja, que mede quatro alfa. Tá? Bom, agora eu olho para o triângulo todo. O triângulo todo é isósceles, tá? O ângulo A mede alfa, o ângulo C eu acabei de descobrir que mede quatro alfa. Portanto, o ângulo B do triângulo todo, tem que medir quatro alfa também. E aí eu acabo descobrindo, já que eu já tenho três alfa aqui, para completar quatro alfa, esse ângulo é alfa. Agora, note o seguinte, que no triângulo, o triângulo todo, tá? Eu conheço as medidas dos três lados do triângulo. Tá? Um ângulo mede alfa, esse ângulo mede quatro alfa, e esse ângulo mede quatro alfa. somando todos esses ângulos, tá? Eu tenho o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Beleza? E aí a gente resolve o nosso problema, fazendo uma pontinha aqui, bem fácil, né? Alfa, que é a medida do ângulo A, mais quatro alfa, que é a medida do ângulo B, mais quatro alfa, que é a medida do ângulo C, é igual ao ângulo raso de 180 graus. Só que, é alfa, mais quatro alfa, mais quatro alfa, dá nove alfa. E aí, o ângulo alfa é igual a 180 graus sobre nove, e o ângulo alfa mede vinte graus. Certo? E aí a gente resolveu o nosso problema. Tá aqui o... Tá aqui a resposta, tá? Mas, como eu falei, essa figura é uma figura bem interessante, né? Ela tem um monte de propriedades legais. Tá? E aí, então, a gente vai fazer, vamos tentar explorar um pouco mais essa figura. E aí, em seguida, eu vou passar um outro problema bem difícil até para a gente tentar ainda nessa aula. Bom, então, a gente achou aí que o ângulo A ali mede é vinte, só que agora, então, o que eu vou fazer é explorar essa figura um pouco melhor, já que ela é cheia de comprimentos iguais, ali, formando vários triângulos exóssicos, eu vou escrever aí, descrever cada um desses ângulos, quanto ele mede, e tentar compreender aí a minha figura um pouco melhor para, em um problema futuro, eu poder identificar uma propriedade parecida e poder sacar as coisas que eu descobri dessa figura num problema posterior. Tá bom? Então, eu redesenhei aqui o meu triângulo, tá? Mas agora eu desenhei ele já com todos os ângulos conhecidos, tá? Eu descobri que esse ângulo aqui mede 20, esse ângulo mede 20, esse ângulo aqui é o ângulo de 40, esse daqui também vai ser o ângulo de 40, esse ângulo eu não coloquei aqui, mas ele vai ser um ângulo de 100, tá? Eu tenho um ângulo de 60, um de 60, olha aqui um triângulo equilátero aqui, esse triângulo aqui é equilátero, e em exercícios onde você vai ter que ter criatividade para desenhar, para traçar uma figura, buscar um triângulo equilátero é sempre interessante, porque você conhece muitas propriedades de triângulo equilátero, esse triângulo equilátero então vai ser legal, né? Só que, olha só, nesse triângulo equilátero eu acabo tendo mais coisas, né? Porque esse lado é igual a esse, que é igual a esse, mas esse já era igual a esse, olha quantos tamanhos iguais eu já tenho aqui, né? Esse lado também vai ser azul, se eu quiser. Esse daqui vai ser azul. Então eu tenho um triângulo aí, não só aqueles comprimentos que me disseram no enunciado que eram iguais, mas eu ganhei também esse pedacinho aqui, né? Imagina um problema exatamente igual a esse, só que ao invés de pedir o ângulo A, ele fala que isso aqui mede 1 e pergunta quanto vale esse. Você poderia descobrir. Certo? Quer dizer, eu acho que a análise de figuras que você explorou para resolver, para achar uma resposta, para encontrar aquilo que o enunciado pediu, pode te ajudar aí na resolução de outros problemas. eu vou passar agora um problema que é até bastante famoso e tal, todo mundo que começa a estudar geometria em nível de competição, sempre acaba se deparando com esse problema, ele acaba tomando bastante tempo da pessoa, se você, for ficar aficionada, como eu fiquei na época que eu vi pela primeira vez, e como várias outras pessoas ficaram. O problema é conhecido, conhecido, todo mundo chama esse problema de problema russo, o nome dele não é bem problema russo, não, mas vamos fingir que é o tal do problema russo. O problema russo seria o seguinte, você tem um triângulo, vou tentar desenhar mais ou menos, um triângulo ABC, um triângulo isósceles ABC, eu traço esse tamanho aqui de modo que esse ângulo aqui é de 50 graus, eu traço esse outro aqui, de modo que esse ângulo é de 60 graus, e a pergunta é quanto mede esse ângulo alfa? Está sabendo que esse ângulo aqui é de 20. Está bom? O triângulo é isósceles, eu traço esse ângulo medindo 60, aqui medindo 50, e a pergunta é quanto vale esse ângulo aqui. Certo? Vou deixar esse problema aí para a gente resolver na próxima aula. Certo? Até a próxima. e aí Obrigado.